O Pai nosso que estás nos céus Infinito é o poder Santo é teu nome, ó grande Deus Sem limite é o teu saber Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiro, nós fizestes, ó Senhor No teu reino te esplendor Venha a nós, meu reino, ó grande Deus Seja feito de querer Esta terra como é nos céus Pelo imenso teu poder Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiro, nós fizestes, ó Senhor O teu reino te esplendor Cada dia dá-nos nosso pão E perdoa-nos, ó não Ofendidos, damos o perdão Com carinho fraternal Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus Pai de amor Pois herdeiro, nós fizestes, ó Senhor Pois herdeiro, nós fizestes, ó Senhor No teu reino te esplendor Ó Senhor, reserva-nos do mal E da tentação também Pois herdeiro, ó Senhor Pois é teu o reino eternão Glória e poder, amém Glória, glória, glória eterna Te daremos, ó Deus, Pai de amor Pois herdeiro, nós fizestes, ó Senhor O Teu reino Te esplendor